Beleza galera, Marcão Badface, falando aí da minha próxima luta semifinal do GP Domitrix contra o Marcelo Brito, um atleta daqui da região mesmo e estou me preparando bem para essa luta, fazendo a minha parte física com o Madson e meus treinos aqui com toda a galera aqui da CMC está aqui, o ritmo está bom e o que eu espero da luta que seja uma luta intensa, estou indo para fazer a melhor luta da minha carreira, é um atleta duro, conceituado dentro do país e me preparei tanto em cima como embaixo, sou faixa preta de luta livre e meu foco é levar a luta para o chão e tentar fazer a melhor luta da noite.